No domingo e aos feriados também, vai ter faixa exclusiva para os ciclistas em Palmas. A ciclofaixa, inaugurada neste domingo, vai ligar o Parque Sesamar à Praça dos Girassóis. A concentração dos ciclistas foi no Parque Sesamar. Técnicos da Prefeitura explicaram como a ciclofaixa vai funcionar. A ideia é incentivar cada vez mais pessoas a andar de bicicleta, praticar atividades e cuidar do meio ambiente. Há quatro anos pedalando, o Igor achou a iniciativa inovadora. Olha, é uma ideia inovadora para a nossa capital, muito boa. E eu espero que os grupos façam um bom proveito. A ciclofaixa tem sete quilômetros de extensão e liga o Parque Sesamar à Praça dos Girassóis. E vai funcionar aos sábados das duas da tarde às oito da noite. E aos domingos e feriados das seis da manhã às oito da noite. O percurso tem faixas vermelhas em destaque. O uso dela tem um caráter mais esportivo, mais voltado para o lazer. Será então por isso sábados, domingos e feriados. A inauguração da ciclofaixa neste domingo teve um propósito. Celebrar o Dia Mundial Sem Carro. Uma iniciativa de várias cidades para estimular mais qualidade de vida aos moradores. O Jânio começou a pedalar há pouco tempo. O esporte já conquistou toda a família. Tive o prazer de ganhar com a minha esposa uma bike. E aí eu senti o prazer e estou caminhando bastante agora, pedalando muito. O que a gente fala aí na gíria do pessoal, pedal, né? E meu filhão aqui, o Gustavo também, nesse ciclismo aí, nessas... Como falam? Nesse ciclo, né? De passeatas. E ele está junto. Aí meu sobrinho veio hoje também. Estamos aqui muito bem. Gosto e estou apaixonado por isso. E você? Gosta bastante de pedalar? Sim. Fala mais. Sim, eu gosto de ir pedalar. A Secretaria de Trânsito alerta que os ciclistas devem obedecer essa faixa específica. Assim como os motoristas também devem respeitar as marcações.